Acesse o seu site www.mesmerism.info Pode ver que não tem mais. Eu vou fazer assim e vierem os enormes de vocês. Eu me lembro desse momento, mas eu não sei o que eu tinha que dizer de nada. Mas em muitos casos eu fui curado. Obrigada. E vocês são os... Aplausos. 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 Aplausos.